É a mesma coisa que o Belmonte amanhã vim dar uma declaração falando sobre o São Paulo e depois o São Paulo fala que não é oficial. Não é bem assim, né? Não é bem assim, entendeu? O Belmonte tá aí. Fala, Belmonte. Como é que é, Belmonte? Poxa, para de falar disso aí, hein? Não tem nada a ver com isso aí, não, viu? Para com isso aí. Falei nada dele, não foi, xinguei juízo, não falei nada não, hein? Ô, Estevão, pergunto. Que idiota. Eu quero contar pra você, Estevão, do mundo, cara. É um jogo onde você entende que a maior dificuldade...